Caralho, mané, que barulho doidão Desceu o canal do funk na divulgação É só peção bolada e tamo sempre com as melhores É só peção bolada e tamo sempre com as melhores É nóis que é o corre, é nóis que é o corre É nóis que é o corre, é nóis que é o corre É nóis que é o corre Qualquer bagulho é só falar, nóis mata no peito e desenvolve É nóis que é o corre, é nóis que é o corre É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Dorme calor, acorda com a morena, goza na ruivinha, preta, engole É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Qualquer bagulho é só falar, nóis mata no peito e desenvolve É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Aí, aí, nós é mal encarado, nós é mal encarado Não rende pra ninguém porque o bloco é avançado, porra Nós é mal encarado, porra, nós é mal encarado Não rende pra ninguém porque o bloco é avançado Quando o bloco tá na pista já sabe qual comentário O bonde joga sujo e tem piranha pra caralho, porra Nós é mal encarado, porra, nós é mal encarado O bonde joga sujo e tem piranha pra caralho, porra Pode ouvir essa porra aí, copia, viado Porque nós é brabo mesmo, várias músicas saem do nada aqui, entendeu? É só peção bolada e tamo sempre com as melhores É só peção bolada e tamo sempre com as melhores É nós que eu corre 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 Qualquer bagulho é só falar Nós mata no peito e desenvolve É nós que eu corre 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 Dorme em calor, acorda com a morena Gozana, ruivinha, preta, engole É nós que eu corre É nós que eu corre Qualquer bagulho é só falar Nós mata no peito e desenvolve É nós que eu corre É nós que eu corre Ai, ai Nós é mal encarado Nós é mal encarado Não rende pra ninguém porque o bloco é avançado, porra Nós é mal encarado, porra Nós é mal encarado Não rende pra ninguém porque o bloco é avançado Quando o bloco tá na pista já sabe qual comentário O bonde joga sujo e tem piranha pra caralho, porra Nós é mal encarado, porra Nós é mal encarado O bonde joga sujo e tem piranha pra caralho, porra Pode ouvir essa porra aí, copia viado Porque nós é brabo mesmo Várias músicas saem do nada aqui, entendeu? Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado